Olha, voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola, tô dando uma olhadinha aqui na minha edição do ND, referência em informação da grande Florianópolis, edição do fim de semana, né? Se você não tem essa edição de papel aí na sua cidade, não te preocupa, não encontra na banca de jornais, fica tranquilo, porque tudo que tá aqui dentro tá também no ND+, né? Tem esporte, informações de política, os colunistas do Grupo RIC, informação também internacional, de saúde, ó, caiu nas redes, furacão em Santa Catarina, Defesa Civil emite nota sobre informação que circula na web. Muita notícia legal de esporte, o Fábio Machado, nosso brother aqui do Clube da Bola, tem um espaço aqui no papel e também no mundo virtual, no mundo digital. A coluna dele traz sempre o quadro Foto Memória. Qual é a foto que você separou pra esse final de semana, Fábio? Olha, uma foto muito legal, eu gostei muito dessa foto quando eu vi, né? Quando eu pedi pra publicar essa foto e assim que tiver na tela eu vou explicar. Parece que são jogadoras, pioneiras, mas não são necessariamente. Na verdade é um time de torcedoras que acompanhava o Cosmos Futebol Clube. Um time que até início dos anos 1990 tinha aqui em Florianópolis, de famílias tradicionais. Sabe de onde é que é esse time, mancha? Aqui, do morro aqui, do morro do Horácio aqui, bem na subida aqui do morro da Cruz, aqui do morro do céu aqui em Florianópolis. Esse jogo, na verdade, foi em Cocal, lá perto de Criciúma, em 1973. E as mulheres ali, tudo uniformizada, torcida feminina, apoiando o time, apoiando a equipe. Essa galera vai se reunir no dia 15 de novembro aqui na Astel. Vai ter um reencontro de jogadores, simpatizantes, torcedores e torcedoras, a família Cosmos Futebol Clube. Então vamos colocar o nome delas ali, né? A gente coloca a foto. Então vamos lá. Em pé, a Rita, a Neuza, Terezinha, Catarina, Eliette e a Carmen. Agachadas, a Dinha, a Sueli, a Cida, a Dete e a Dalva. Então a nossa homenagem aí é o Cosmos Futebol Clube, mais um time aqui que teve aqui com certa influência aqui na nossa região, e as torcedoras que acompanhavam lá, todo domingo, nas viagens, o Cosmos Futebol Clube. A homenagem do Clube da Bola. Que legal. Diogo, o teu signo? Câncer. Vou dar uma olhadinha aqui. Minha filha também é câncer. Dá uma olhadinha no signo de Diogo. Daqui a pouco eu passo para... Minha esposa também é. A Flávia também é. A Flávia também é. A Flávia também é. Fábio Machado, Havaí e Inter. Evandro, Evandro, segue como técnico do Havaí, reclamou bastante mais uma vez de uma expulsão. Queria que você falasse primeiro um pouquinho do jogo, depois a gente vai ouvir um pouco o Evandro e ver a imagem. Primeiro jogo, Havaí e Inter. Olha, Mancha, é mais uma partida daquela em que o adversário não fez muito esforço para vencer o Havaí. A verdade é essa. O Internacional não fez muito esforço. Veio para cá com troca de treinador, veio para cá com muita estabilidade, com bastante desfocos também, o time do Internacional. E é preciso dizer que não fez muito esforço. Aliás, o primeiro tempo foi o massacre da equipe do Internacional. O Vladimir fez no mínimo ali seis ou sete defesas difíceis. Se o Vladimir não tivesse inspirado nesse jogo, olha, sem exagero, o Inter teria fechado três, quatro a zero na primeira etapa, o que seria uma humilhação muito grande. Olha lá, só deu o Vladimir. O Vladimir fez o que pôde ali. Inclusive, na hora do gol, olha lá, ele fez a defesa. Aí, claro, não houve ali nenhuma cobertura. No segundo tempo, o Internacional também baixou um pouco a guarda, esperou um pouco mais aí o time do Havaí, que teve um pouco mais posse de bola. E aí, bastou um encaixe de contra-ataque, uma jogada um pouquinho mais trabalhada, fez dois a zero. Jogo muito complicado do Havaí. Não concordei na coletiva do Evandro, quando ele disse que se o Havaí tivesse jogado o segundo tempo assim, não estaria desse jeito no campeonato. Aí me deixa muito preocupado. Se ele está falando isso para incentivar o seu grupo de jogadores, mas ele está correto. Eu vou absorver, digamos, o Evandro. Agora, se ele está falando sério, tecnicamente, dizer que se o Havaí jogasse o segundo tempo, não, espera aí, gente. Aí preocupa, aí preocupa. Olha aqui, o time do Havaí não é time de Série A, tá? Com todo o respeito. Tem jogadores aí que para um estadual servem ou serviram. O time do Havaí não se qualificou e eu acho que o maior resultado disso está na tabela. Torcedor, eu já recebi várias mensagens. Acredita. E tem que acreditar, é o papel do torcedor. Enquanto tiver matemática, o Havaí tem que lutar. Agora é muito difícil aumentar um jogo contra o São Paulo. Olha, sobre a expulsão, depois eu falo. Vamos falar depois, daqui a pouquinho. O Leandro Comim mandou aqui, ó. Boa tarde, o Havaí errou tudo esse ano. Leandro Comim do bairro Trindade, em Florianópolis. O Havaí errou tudo esse ano. Na montagem do time, na saída do Geninho, na escolha e principalmente na permanência do Valentim por tanto tempo, sem apresentar um bom futebol. Enfim, agora é tarde demais. A qualificação, né? Deram uma missão impossível ao Evandro pegar o torcedor convenciente. O Evandro sabe disso. Assim, a efetivação do Evandro, ela teve dois lados. Teve um lado positivo e teve um lado negativo. Qual é o lado positivo? Dá a chance para o Evandro. Dá a chance. Ele pode ser um grande treinador. Muitos treinadores, o próprio Márcio Coelho do Gugu, eles surgiram exatamente nessas circunstâncias. Quando tudo estava perdido, aí o cara vai lá e faz um grande trabalho. Esse é o lado positivo. O lado negativo é uma clara indicação de que a diretoria já entregou os pontos. Se não entregou externamente, ainda falando abertamente, internamente sim. Deixa o Evandro, não faz mais gasto, não precisa trazer mais treinador, né? Equilibra aí o orçamento e a gente vai com o que tem. Evandro, faz o que tu puder. Tu não vai ser cobrado. Então, esse é o lado da efetivação do Evandro. Antes do jogo falar, vamos ouvir o Evandro? Claro, claro. O Evandro reclamou, né? Falou um pouquinho, falou da arbitragem. O Fábio já nos contou que ouviu atentamente a entrevista de Evandro. Vamos ouvir o que o Evandro falou. Infelizmente, o que nós mais temos falado nos últimos tempos é sobre a arbitragem, sobre o VAR. Não só o Havaí, como todo o Campeonato Brasileiro. Isso é uma situação que é bastante desagradável. O que eu espero é que todos os lances desse sejam expulsão. Porque ele estava a três metros dos lances. E aí, até faço a comparação, que a gente sabe que o Klaus estava lá em cima, que é um árbitro FIFA. O Coronel chama o soldado. E ele estava a três metros do lance e não viu nada. É assim, eu não acredito que o atleta entrou com a intenção de machucar. Eu acho que na passada ele pisou no pé do Bruno e pronto, foi expulso. Beleza, e aí toda a estratégia montada, ela perde sentido. Perdeu o sentido toda a estratégia que o Evandro montou com a expulsão logo no início. A gente tem a imagem, Diogo. Foi motivo, era para ser expulso, não era. Fábio também pode falar um pouquinho, mas o Diogo queria falar do lance. Acho que a expulsão é... Estava pertinho o árbitro, hein? A bola sobrou ali, ele vai... E agora? A expulsão é absolutamente justa. Eu acho que ele entra justamente na contramão do que debatíamos no bloco anterior, que é os erros do VAR. O VAR veio para esse tipo de situação. O lance que passou na frente do árbitro, como o Ben descreveu, Evandro, três metros. Eu concordo que é um erro, mais um erro técnico do árbitro não ter visto aquele lance, mas o VAR está aí para isso. E claramente o jogador do Havaí, eu até concordo com o Evandro que ele pode não ter pensado em machucá-lo, mas que ele foi imprudente, absolutamente imprudente ele foi, porque em momento a bola já tinha saído do Bruno Silva ali, e ele conseguiu, ele ainda manteve o pé sobre o tornozelo. Acho que é a expulsão absolutamente justa. E a própria fala do Evandro, ele só para jogar para a torcida, para não dizer que deveria ser expulso, porque ele mostrou claramente ali que o lance do Wesley é imprudência total, a expulsão não tem muito o que debater. Ô gente, é uma expulsão justa. Eu fiz uma postagem agora na nossa coluna, colocamos a foto, colocamos o vídeo. O único lugar que o jogador não foi o Wesley foi na bola, gente. Então peraí, eu sei que a gente está assim meio machucado, né? Nós no futebol catarinense estamos machucados, é tanto erro, né? O Badá acabou reclamando, que às vezes a gente perde um pouco do juízo, a gente perde um pouco do bom senso. E o que é o bom senso? Isso é expulsão. Ah, mas é três minutos, não interessa, não existe nada na regra. Acho que isso é um problema. É, mas não existe nada na regra, Diogo. Olha, você só pode expulsar depois de 15 minutos. Exato. Ah, então se eu souber disso aí, com dois minutos eu vou lá e vou dar um soco na cara do melhor jogador deles, e não vou ser expulso. Não existe isso, né? Expulsão, tem jogador que é expulso antes de entrar em campo, não interessa. O Wesley é um bom jogador, tá? É um bom jogador, gosto dele. Eu acho que ele vai tirar lição sobre isso aí. Calma, garoto. Calma, fosse a foito, fosse juvenil, né? E aqui não é um juvenil pejorativo, no juvenil que a gente fala assim, quando um garoto joga entre os grandes. Ele errou. Expulsão correta do hábito. Não vamos confundir as coisas. Sim, o VAR tem pesado, tem. O Havaí foi prejudicado, foi, a Chapecoense. O próprio Figueirense teve uma sequência aí, lembra, de uns três, quatro jogos que o Figueirense foi prejudicado. Agora, a gente vai chegar aqui, ah, pegaram no pé de novo de um time catarense. Não, a expulsão do Wesley foi justa e correta. Olha, sim, Blumenau, o futebol anda agitando só fora dos gramados. Dentro das quadras de basquete e voleibol, Blumenau segue muito bem representado. Assunto para Emerson Luiz. Chega mais, Emerson. E aí, Manchá, boa tarde a todos. Um abraço a quem está acompanhando o Clube da Bola. De fato, nossos representantes estão mal no Campeonato Brasileiro, nas mais diversas divisões. Mas, pelo menos, todo sábado, no Clube da Bola, vocês têm o que falar, o que comentar, o que repercutir. Por hora, sem futebol, a gente tem que fazer o quê? É exaltar o esporte amador. Lembrando que a nossa região está se preparando aí para receber os jogos abertos em Dayal, Pomerode e Timbó, de 1º a 10 de novembro. Enquanto os JASC não chegam, reta final dos estaduais. E amanhã, a gente vai ter o campeão catarinense de basquete feminino, sede em Jaraguá do Sul. Jaraguá, Blumenau, Itajaí e Lages brigando pelo título. Mas Blumenau tem tudo aí para confirmar o caneco, para manter a hegemonia. Afinal, é um time de primeira divisão de Liga Nacional de Basquetebol Feminino. Blumenau está sobrando, deve confirmar o seu favoritismo. Assim como o próprio vôleibol masculino de Blumenau, que recebe a etapa final, a semifinal, aqui no Ginásio do Galegão, contra Itajaí, Joinville e São José, que passa a ser aí, por hora, o principal concorrente. Mas não deve ter para ninguém. O basquete feminino confirma o título em Jaraguá e o vôlei masculino confirma também o título aqui em Blumenau, porque são times de primeira divisão do cenário nacional. Valeu, Manchã! Um abraço a você, um abraço a todos, até semana que vem. Um abraço, Weberson, até semana que vem. A gente vai para o intervalo, mas antes, vamos conferir o Fábio Diogo, de ajuda de vocês, as fotos que a galera mandou essa semana, né? A gente recebe muitas fotos, a produção separa algumas, a Júlia, aquele olhar sensível, de sensibilidade, separa algumas fotinhos para a gente ver aqui no Clube da Bola. Coloca a primeira aí, Beto, de Barra Velha, ó. Estou lá segurando o ND, ó. Estou segurando o ND lá na tela. Legal. E o Betinelão, o Bermudão, está em casa, né? Claro, o sábado tranquilo. Grande do Clube da Bola, grande Beto. Grande Beto. Grande Barra Velha, Barra Velha é uma cidade muito legal. Fábio, Yasmin e Isadora. E o Tigrão, né? É, o Tigrão. Torcedores do Crisciúma. A bebezinha bem, acho que a Isadora, pequenininha ali, ó. Toda lindinha de preto e amarelo, fitinha no cabelo e tudo. E quando ela ficar um pouquinho mais dela, com certeza ela verá as glórias, né? Vai viver as glórias do Tigrão. Com certeza, com certeza. Legal. Próxima foto, Fátima e o Betão. O Betão dando aquele autógrafo, né? E a Fátima ali, toda orgulhosa, pegando um autógrafo do Betão, como diz o Pepeu, é o ministro da defesa havaiana. O ministro da defesa havaiana. O Betão, simpatia. Jonathan Ribeiro, de Ponta das Canas, bairro aqui em Florianópolis, o Clube da Bola lá atrás, ó. É o presidente Maurício, o Fábio, e eu lá no cantinho, e o Havaiano cruzou os braços, meteu um sorriso, ó. Muito legal. Pai, faz aquela selfie. Vai, tira a foto aí, pai, que eu tô preparado. Legal demais. Kedo, Cauã, Cauane e Amanda. Torcedores do Marcílio Dias, né? O pessoal ali deu pra ver o Grenal, o vermelho ali na camisa. Estão felizes com o Marinheiro, será? Estão, estão. O Marinheiro tá fazendo uma boa campanha esse ano. O Marinheiro faz uma boa campanha, é um resgate muito forte lá também, em termos de pegar os torcedores. O momento é legal do Marcílio. Ó, Maldonado, próxima foto, não é o nosso Maldonado aqui. Do Estúdio, Maldonado e Rodrigo, torcedores do Barroso. Parente, hein? São feras. Essa dupla aí é fera. Mas essa semana, o Barroso deu aquela decepcionada, hein? 6 a 0. Deu. Deu, deu, deu. Tão triste. Menção honrosa pra cervejinha ali, hein? Menção honrosa pra cervejinha. Tão ali, tão ali os dois, ó. E aí, tem aquela calça rasgada, não é? Tão no clima, tão no clima. Gostei da foto, gostei da foto. Richard de Biguassu, torcedor do Figueira. Mandou só o nome dele, mas tá ali, deve ser os filhinhos, né? O mais novo em cima. O filho mais velho ali, segurando também a bandeira. Torcedores do Figueira. Nova geração aí de torcedores. É muito legal. E a turma toda de óculos escuros, viu? Os pequeninhos ali, tudo raivando no Tom Cruise. Gostei, hein? Gostei dessa foto. Tem mais uma. Essa última foto, eu acho que é a Manu. A Manuela, que está de aniversário hoje. Ela vai aparecer na fotinho, será, Júlia? Queremos essa fotinho da Manu. Tá aí, ó. Ela não vai casar hoje, é casada. Casada com o Theo. Tá, beleza. Casada com o Theo, mas está de aniversário. Então, homenagem do Clube da Bola pra essa aniversariante. Ela que é lá de Antônio Carlos, de não sei se vocês sabem. Antônio Carlos em peso, acompanhando o Clube da Bola. Não, não, tem tia lá que pede até pro tio subir pra dar uma mexida na antena. Mexe na antena. Bota um bombril aí que eu quero ver a Rick direitinho. Aliás, eu gosto muito de Antônio Carlos porque já fiz muito futebol amador lá pela região e é um lugar realmente... Lá 12, vira copo, tem um monte de time. É, tem um monte de time lá e realmente é uma turma do bem e eu gosto muito daquele pessoal. Manu, então parabéns pra Manu e a gente vai pra um rápido intervalo na sequência volta com mais Clube da Bola e a primeira parte do Resenha 147 que juntou Jacaré e Guga. Daqui a pouquinho, não sai daí. Tchau. 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 Tchau.